Nós já anunciamos as novas fábricas da BMW e Audi no Brasil. Mas além de produzir os carros de entrada dessas marcas, elas também podem fazer alguns outros modelos. A BMW pode fabricar o Mini na nova planta em Santa Catarina. Já a fábrica da Audi vai hospedar a linha do Volkswagen Tiguan. É que o utilitário divide a plataforma com alguns modelos Audi. Porém, se forem mesmo nacionalizados, eles só devem pintar em 2016. Obrigado.